O ano de 2020 marca a chegada da nova geração tanto para a Sony quanto para a Microsoft. Vem aí o Playstation 5 e também o Xbox Series X. Aqui nesse vídeo a gente vai discutir um pouco o que esperar da Sony em 2020. Por isso que eu estou aqui na bancada com o Bruno Silva. É isto, quero desejar que já um feliz ano novo se você está chegando aqui no canal do DNM pela primeira vez em 2020. E também quero pedir para você já deixar o seu joinha aqui no vídeo para você assinar o nosso canal e para você acompanhar as nossas lives lá na Twitch de segunda a sexta-feira sempre às duas e meia da tarde. É isso aí. Bom, Sony 2020. É um ano meio a meio, meia mussarela, meia calabresa. Porque ainda tem o Playstation 4 e grandes jogos chegando para o Playstation 4. Notavelmente o The Last of Us Parte 2 no final de maio. Tem o Ghost of Tsushima, ainda sem data, mas confirmado para 2020 e Play 4. E lá no final do ano a gente sabe que vem o Playstation 5, né Bruno? Basicamente isso. A Sony começa 2020, para mim, numa situação muito confortável. Na situação mais confortável que ela vive desde 2006. Que é justamente quando o Play 2 estava deixando ali o Spotlight, né? Deixando os holofotes e dando lugar ao seu sucessor, o PS3. E quero muito ver como que a Sony vai agir nessa transição. Porque obviamente não tem como você fazer uma comparação da Sony daquela época com essa. São pessoas totalmente diferentes no comando da empresa. A Sony passou por muitos aprendizados nesse caminho. Mas a transição de geração é sempre muito interessante porque... Eu vejo que a Sony opera muito com filosofias bem estabelecidas para cada aparelho, né? Enquanto que na virada do Play 2 para o Play 3 a coisa era muito... Vamos entregar uma máquina hiper poderosa com um chip que está muito à frente do seu tempo. Não importa se vai ser difícil de desenvolver. Não importa se o console vai ser caro. A proposta é essa. Todo mundo que se adeque. Não deu certo. Não. Como aprendizado direto disso, o PlayStation 4 vem como um aparelho muito mais amigável para desenvolvedores. Um aparelho que soube aproveitar muito bem falhas do seu oponente em como gerenciar a comunidade. Especialmente naquela coisa dos jogos usados. Na coisa de estar sempre online. A Sony trabalhou muito bem a comunicação dela nessas lacunas e ganhou uma dianteira muito boa que fez o PS4 dominar toda a geração com tranquilidade. Sim. Então eu quero muito ver qual que é a filosofia que a Sony vai adotar com o PlayStation 5. E nisso a gente tem aí uma perspectiva muito curiosa porque há muito tempo a Sony está deixando as cartas muito perto de si e não dá muita brecha para a gente saber o que vai vir por aí. E acho que é aí onde pode se esconder o mistério, as grandes jogadas da Sony para esse início de nova geração. Pelo tanto que a gente vê até agora, não só da Sony, mas por parte da Microsoft também, a nova geração parece muito mais uma geração incremental. A grande feature divulgada até agora é o uso de SSD, o que vai eliminar muito os tempos de carregamento, acelerar os loadings e tudo mais. E claro, vai ter placas gráficas mais poderosas, o uso de RTX, que trabalha melhor a iluminação. Até agora não foi revelada, alardeada sem nenhuma grande feature como, sei lá, a Nintendo fez tão bem em 2006 com o Wii. Fez até agora com o Switch também, né? Fez com o Switch também, né? E assim, verdade seja dita, foi também o que rolou na mudança de 360 e Play 3 para o Xbox One e Play 4. Eu sinto que foi uma mudança de geração muito mais incremental. Os videogames acabaram se sobressaindo em aspectos que acho que são muito mais importantes para a indústria, como a facilidade de programação ou os serviços que eles têm disponíveis ou não. E falando de serviços, acho que é aí onde estão guardadas as cartas da Sony. A Microsoft vem fazendo um trabalho impecável nesse sentido nos últimos anos, notavelmente com o Xbox Game Pass, que a gente sempre elogia muito por aqui. E a Sony, em teoria, pode apresentar algo parecido. Eles já têm o PlayStation All. É, eles têm a faca e o queijo na mão já, né? Falta só... O PlayStation All está rolando desde 2014, nunca foi lançado aqui no Brasil. Lá fora, quem testa diz que é ok. Não é um serviço maravilhoso, mas não é um serviço tosco. Funciona. Você pode jogar via streaming no Play 4, no PC, inclusive. Já pode fazer download de alguns jogos. E acho que... Eu arriscaria dizer que é aí que a Sony está investindo suas fichas, ainda sem revelar para o público. É, o mais importante até, acho que, de notar que até agora era um serviço muito pouco divulgado pela Sony. A Sony não colocava o PlayStation Now como um carro-chefe da marca PlayStation, né? Isso vai mudando. Parece que isso vai mudar. Principalmente para a geração do Play 5, eu imagino que deve ser um negócio que entra com força. Até como modo de competir com o principal ativo da concorrente, que é o Game Pass. Eu acho também que a Sony vai trabalhar muito esse lado da retrocompatibilidade, que é algo que, ironicamente, sempre teve no PlayStation, ainda que com algumas limitações, especialmente no Play 3. Quando perdeu no Play 4, a Microsoft foi esperta, trabalhou em cima disso e virou o jogo. Hoje em dia é a Sony que tem essa pecha de, ai, não tem retrocompatibilidade. Ainda sabe que o Play 5 vai ter, e eu acredito que a Sony vai trabalhar bastante isso pelos jogos exclusivos que tem aí a caminho, como o Last of Us Part II, o Ghost of Tsushima, mas também o Final Fantasy VII Remake, que é um exclusivo temporário, mas em 2020 é só o PlayStation 4. Sim. Ao menos em termos de console, é essa informação que a gente tem. A gente vai ouvir bastante de PlayStation 4 até ali, acho que agosto, setembro, que deve ser mais ou menos quando sai o Tsushima. Também acho. E a coisa vai gradualmente virando pro PlayStation 5. Primeiro semestre já deve ter alguma coisa de Play 5. Se a gente levar em conta o calendário de divulgação do Play 4, né? Que teve evento em abril, março, abril, por ali, depois a divulgação do E3. E vamos lembrar, sim, só a observação do histórico. Quando a Sony fez isso com o Play 4, eles tiveram um evento no começo do ano, no primeiro semestre. Depois desse evento, ou seja, já tinha sido revelado que existia o Play 4, eles lançaram o The Last of Us, o primeiro. Foi, sim. Então, já existe o histórico. Eles lançaram o The Last of Us, inclusive, mais ou menos junto com a revelação do Play 4 em si, né? Porque o The Last of Us sai ali, mais ou menos na semana D3. Por aí, ele foi mostrado na conferência. Eu não tenho a data de cabeça, mas eu sei que o jogo saiu em junho, muito perto do E3. E na E3 foi onde o videogame foi revelado de fato, né? Como era o aparelho, a data de lançamento, o preço... Até então a gente tinha visto só o controle, né? Foi. O que eu acho muito curioso é porque tudo que a gente tá vendo até agora do Play 5, essa falta de informações oficiais, deixa muito difícil pra gente fazer algum tipo de previsão mais concreta do ano da Sony. Mas tudo que eles têm mostrado até agora, o pouco que eles têm mostrado até agora, na verdade, mostra que são atualizações incrementais. E o que me leva a pensar em duas alternativas. A primeira é... A Sony vai tentar uma estratégia parecida com a do PlayStation 4, de fazer uma máquina que é eficaz, uma máquina que é fácil pra desenvolvedores. E ele vai contar com esse relacionamento pra entregar criativamente experiências que destaquem o Play 5 de seus concorrentes. ou eles têm uma proposta muito nova, muito diferente, que eles não querem entregar pra concorrência. Eu duvido, eu duvido. Que eu acho difícil também. A Sony que eu vejo hoje, acho muito difícil que ela siga nesse rumo em comparação com o que ela poderia seguir no passado. Talvez a Sony do Kutaragi seguiria por esse caminho. Talvez. Mas essa Sony de hoje eu vejo jogando muito mais seguro. Totalmente. O que por um lado é bom, porque é uma estratégia que funcionou no PlayStation 4, é inegável. O videogame tá aí com mais de 100 milhões de unidades vendidas. Deu banho na concorrência em termos de vendas de unidades. Na conversa, nos consensos da comunidade, os jogos do PlayStation chamaram muito mais atenção do que os jogos do Xbox durante essa geração. Isso é inegável. Mas ao mesmo tempo é uma posição muito cômoda que dá um espaço pra que venha alguém ali e surpreenda. É, eu acho que a Sony no passado já levou seus tombos, especialmente por conta da arrogância, na época do PlayStation 3. Eu vejo eles repetindo a estratégia do PlayStation 4 na medida em que eles vão ouvir muito todos os lados. Os desenvolvedores e também os fãs. Vamos lembrar, toda aquela repercussão de Ah, o Play 4 roda jogo usado, é assim que faz, né? Foi um rebuliço que só houve porque a Microsoft fez um movimento primeiro. Foi. A Microsoft veio com a ideia de, olha, o Xbox One não vai poder rodar jogo usado, vai estar atrelado à sua conta, não sei o quê. Pegou muito mal, né? Pegou muito mal e a Sony espertamente, na minha opinião, só pegou uma feature que o videogame já teria e destacou. Então eu acho que isso vai continuar no Play 5. A Sony tá se aproveitando do fato de ser líder de vendas pra deixar as concorrentes agirem primeiro. Você vê, dos dois videogames de nova geração, o único que a gente já viu a carcaça nesse momento é o Xbox Series X. Sim. A gente já viu como é o controle dele. A Microsoft muito na posição de quem tá correndo atrás, né? É, e eu acho que tá jogando bem a Microsoft. É isso, é isso, tem que fazer isso mesmo. Tá saindo na frente e tá mostrando conteúdo, tá mostrando serviço de uma maneira muito empolgante. Mas também abre o espaço aí pra Sony reagir de acordo com esses anúncios. Sim. Por incrível que pareça, e aqui já saindo um pouco da coisa da previsão e indo mais pra coisa do palpite, eu acho que a característica que mais pode ajudar o Play 5 é a característica que a Sony mais desprezou nessa geração. A retrocompatibilidade. É. E videogames como o Play 2 e por consequência também o Xbox não acabaram provando isso. Que é muito atraente pra sua base de consumidores, pra sua base de usuários, você poder reaproveitar os jogos que você já tem, você poder reaproveitar tudo que você já conquistou no videogame, você fideliza o consumidor. E eu acho que a gente já chega num ponto também que isso é atraente pros desenvolvedores. Porque agora que os estúdios, grandes e pequenos, já estão habituados a fazer jogos pro Xbox One e pro PlayStation 4, de repente ter a necessidade de comprar novos equipamentos, aprender a mexer em softwares e hardwares mais avançados, às vezes é um custo de tempo, um custo de dinheiro, que esses estúdios não vão conseguir arcar. Mas em teoria, nessa nova geração não é um problema. Você pode continuar fazendo um jogo de Play 4, que ele vai rodar no Play 5. Sim. E vice-versa. O mesmo vale do lado da Microsoft. Você pode fazer um jogo de Xbox One, que ele vai rodar no Series X e, enfim, o que mais é a parte da Microsoft. É isso. Acho que tem mais a hora que falar. Não veremos um portátil novo da Sony. É, mas aí também... Eles já falaram que isso não vai rolar. Aí já é. Então eu acho que assim, a Sony vai manter as suas cartas muito perto, jogar no momento certo e, principalmente... Tem uma coisa, na real, que a gente tava esquecendo. É. Eu acho que a Sony volta pra E3. Eu acho que a Sony não volta pra E3. É. Eu acho que volta. Você acha que volta? Eu acho que volta. Eu acho que nesse momento, a não ser que eles estejam planejando algo muito mirabolante, eu acho que eles não podem se dar ao luxo de ficar fora da E3. Eu acho que não volta. É... Eu acho que se... Assim, isso vai ser... Acabar sendo confirmado muito em breve, nos próximos meses. Não por conta da Sony, mas por conta da E3 em si. Sim. É... Mas eu acho que a Sony percebeu muito, e isso é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, que a Sony percebeu que a E3 precisa mais dela do que ela da E3. Eu gostaria de ver a Sony voltando pra E3. Ainda mais num ano de nova geração. Mas... Eu vejo eles, talvez, indo... No máximo, fazendo um evento próprio paralelo. Pode ser. Mas não voltando para o evento em si. Fazendo alguma coisa fora. É. Na mesma época. Mas eu... Me parece que a postura da empresa é mais de apostar em eventos... Eventos próprios. Eventos próprios, é. Só pra concluir um raciocínio, eu acho que a Sony vai continuar também trabalhando muito bem a divulgação dos títulos first party. Ah, com certeza. Como a gente vê eles fazendo bem neste ano. Eu acho que isso vai continuar nessa transição para o PlayStation 5. É, com certeza. Bom, tá aí as nossas expectativas para a Sony e o PlayStation, em 2020. Agora a gente quer saber as suas. O que é que você espera aí de Play 4, de Play 5, de Ghost of Tsushima, Last of Us Part 2 e dos jogos exclusivos do Play 5, que a gente não sabe ainda quais são. Sabe só do Godfall, mas com certeza tem mais vindo aí. Conte aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, assinar o nosso canal e conferir as nossas lives na Twitch. Tchau. Tchau.